Ninguém se feriu gravemente. Agora, um acidente na madrugada de hoje deixou uma das principais ruas do bairro Estoril. Alô, galera do Estoril! Passou raiva hoje cedo, Renato, porque a rua ficou fechada. O cara perdeu o controle do carro, derrubou dois postes. Que isso, bicho! Dois postes e ainda arrastou parte da viação elétrica, Renato. Que estrago, hein? Ô, fim de semana! A Etel Correia esteve no local e tem os detalhes. Olha, Thiago Reis e Renato Rios Neto, o acidente aconteceu de madrugada e a rua precisou ser interditada logo no início da manhã. De acordo com informações das autoridades de trânsito, o motorista deste carro teria perdido o controle da direção. Não se sabe por quê. Ele, então, atingiu este poste de energia elétrica que foi derrubado. A base dele ficou destruída e a frente do carro também. Por causa dessa batida, a fiação elétrica foi puxada e aquele outro poste também acabou sendo derrubado e ficou atravessado no meio da pista. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista saiu sozinho do veículo e ligou para um amigo, que é médico, e o socorreu ao hospital. Eles não aguardaram a chegada da viatura, mas os policiais foram acionados. Rafael Smith deu entrada em um hospital particular com suspeita de fratura na coluna. O estado de saúde dele não foi divulgado. A namorada do rapaz esteve no local do acidente para pegar uma mochila que estaria com dinheiro, cerca de R$ 2.800. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Rafael contou que o acidente aconteceu quando ele subia a rua e tentou desviar de um carro em alta velocidade que vinha no sentido contrário. Que pancada, hein, Renato? Caramba, que susto, né? Vou torcer para o motorista sair bem dessa, né, Tiago? É, parece que um problema na coluna, né? Tão jovem, tomara que não haja nada de mais grave com ele.